Gente, você já pensou que no verão, no calor, você pode compor aí uma terceira peça com elegância? Quem vai dar as dicas pra gente é a consultora de imagem. Renata Jonas, venha pra cá, que linda que você tá. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver que lado que você fica e que lado que eu fico pra eu não te atrapalhar. Renata, você trouxe várias peças aqui pra gente. A gente tá num tempinho meio carrancudinho, né? Dá até pra usar um blazer por cima aí de algumas peças, mas tem dia que tá bem quente. Mesmo assim, dá pra gente colocar uma terceira peça. Dá pra colocar uma terceira peça e tem algumas peças estratégicas, eu trouxe até pra mostrar. Porque, Patrícia, geralmente a gente diz assim que a mulher, o homem, ele tá sempre bem vestido no inverno, não é? É verdade, a gente sempre fala isso, né? Sempre, mas é por conta das sobreposições. Então, só pra gente entender o que é a terceira peça e qual a função dela, né? As sobreposições que dão esse aspecto mais sofisticado e interessante pra gente. Aí, chega no verão, calor, calor, não tem o que usar. Então, eu trouxe algumas ideias legais, assim, pra gente usar. Que bacana, vamos começar. Ó, nem sempre, porque o que a gente considera a terceira peça? O blazer, as jaquetas, os coletes e essas peças no geral, que são as mais comuns. E a gente tem muito em tecidos mais pesados, como a lã. No verão, a gente tem que olhar pros tecidos mais leves, como o linho, essas misturas com viscose, que sempre fica mais fresquinho a seda também. Que legal. E uma peça, olha, essa peça aqui é interessante. Ela é, na verdade, uma camiseta longa de tricô pra ser usada, linda, né? Pra ser usada com um short jeans, ó. Pensando no nosso verão, na nossa praia, nas nossas férias. Um jeito mais estiloso de vestir um short jeans. Maravilhoso. E em cima, coloca o quê? Então, aí, por exemplo, poderia ser o top do biquíni, alguma coisa assim. Mas, eu trouxe ela pra sugerir como terceira peça. Olha. Olha que bacana. E aí, essa peça vira um colete. Pera lá. Qual lado que a gente vira? Pro Mikael aqui? Pra cá? Vamos, isso, vamos mostrar aqui. Então. Aí, você coloca a blusinha. Ó. Ficou super bonito. Aí, eu tenho uma regata por baixo, com a cor. E agora, eu não, né? Não vai aparecer mais nada. E eu posso tanto colocar uma calça jeans, como os shorts jeans. Vou colocar aqui só pra gente visualizar. Ai, que lindo. Adorei esse look. E aí, assim, é rasteira no pé, uma bolsa de palha. Tênis. Tênis. Tá super bem vestida. E essa peça, dá pra gente ficar, assim, bem despojada e também bem sofisticada. Você pode colocar com uma alfaiataria, um salto. Ah, eu nem te perguntei do salto, porque eu falei, ah, vou falar besteira. Pode, então? Pode, pode. E dessa forma, ó, ela tem a própria calça, né? Mas tá vendo? E o que eu fiz? Eu vou mostrar pra cá a calça. Que linda que ficou. Não é lindo? Lindo. Aí, você só desmontou o conjunto. Isso. A ideia é sempre essa, a gente desmembrar e tentar usar as nossas peças de um jeito diferente pra que a gente também perca aquela sensação de que não tem nada pra vestir, né? A mulherada tem essa frase clássica, afinal de contos. Essa jaqueta aí, tô curiosa. Ó, essa jaqueta é uma jaqueta que eu uso muito, muito, muito. É sua, né? É minha. Sempre mostra ali, ó. Ah, eu sou apaixonada por ela. E a jaqueta jeans é uma terceira peça, assim, eu acho que é a número um. Quem vai começar pensando em terceira peça, começa investindo numa jaqueta jeans. Porque, olha, eu trouxe aqui um vestido preto pra gente ver. Às vezes... Vou segurar. Tá, obrigada. Às vezes a gente tem, por exemplo, vestidos como esse de alcinha, que pra alguns lugares vai super bem, pra outros lugares a gente quer estar mais protegida, né? Verdade. E aí, olha como a terceira peça dá acabamento, deixa o look mais sofisticado, mais interessante, ó. Ai, ficou lindo. Ó, a gente dobra bem aqui as mangas, levanta bem aqui, aí pode pôr tênis no pé e pode pôr salto também, se quiser, rasteirinha, mas fica mais composto, fica mais elegante, né? E pode ser uma jaqueta mais curtinha? Pode ser uma mais curtinha, sim. Ah, tá. E poderia ser uma branca, né? Eu ia te perguntar isso. Eu trouxe a jaqueta jeans porque, assim, ela combina muito com muitas peças do armário da gente. Até esse jeans que você trouxe, que é mais escuro, com preto, ficou super bonito, né? Bem bonito. Eu trouxe essa jaqueta aqui porque ela, assim, quanto mais escuro e a lavagem mais uniforme, mais versátil ela é. Ai, amei essa jaqueta, você vai me emprestar. Vamos ver o próximo look. Aqui é outra peça que eu uso muito, é o colete. Colete é uma peça mais leve, né? Bem fresquinha, que agora a gente tem, então, essa opção de terceira peça pensando mais no verão, né? Porque não tem as mangas. E aí, assim, eu sempre recomendo uma peça em alfaiataria, porque você fica mais elegante e mistura muito bem com as peças mais despojadas, como o jeans, por exemplo. Então, o que eu coloco por baixo? Por exemplo, todas as regatinhas, porque a gente tem que imaginar assim, uma regatinha simplesmente numa calça, né? Eu tenho uma informação bem mais simples, né? Sim. E aí, a gente sempre quer essa coisa do inverno, assim. Como é que eu fico mais elegante, mais bem vestida? Então, são as sobreposições. Então, olha aqui. Ai, que lindo. E fora que azul marinho com esse laranja. Com laranja, eu falo assim que eles são os melhores amigos. É, ó. Ai, ficou lindo. E aí, por baixo? Aí, aqui, ó. Ou eu completo até com o meu shorts jeans, mas pode ser uma calça em alfaiataria, pode ser uma calça branca de linho. Fica muito lindo. Lindo mesmo. E pode ser um jeans. Então, o que eu falo assim, investindo na alfaiataria, se você mistura com o jeans, você vai ter um resultado bacana, interessante. Esse, bom, você vai estar na t-shirt aqui antes, né? Então, vamos lá. Porque é só pra gente ver mais um exemplo. Ai, que lindinha essa camiseta. Olha, que amor, que cara de verão já, né? Ó. Uhum, ficou lindo. E aí? Os shorts jeans com uma camiseta têm uma comunicação. Bem despojada. Então, vamos pensar. Ai, eu tô de rasteira no pé. Então, eu consigo ir a alguns compromissos com essa roupa. Mas, sem mudar de roupa, vamos pensar. Ai, eu tenho um jantar. Que vai, a gente sabe que tem um ar-condicionado, algo assim. Então, eu acrescentando simplesmente a terceira peça. Essa aqui? É, eu consigo mudar completamente a comunicação dessa roupa. Nossa, vai ficar elegantezinha. Vai. Super fashion, aliás, né? Vai. É um blazer pink, gente. Pink Barbie, que é um pink que tá super usando, né? Você vai tirar do cabide? Vou. E olha, como ela é bem levinho, né? Sim. Então, é uma mistura de tecidos que a gente consegue, claro. Não no sol intenso, mas... E é bem isso, né, Rê? Às vezes, você tá despojada, mas a temperatura cai. Então, não só pela elegância, mas, né? Sim. Tá chovendo, você vai sair mais tarde, vai voltar mais tarde. Então, isso daqui... Precisa dessa proteção, né? E olha como muda a roupa, trazendo a terceira peça. Ficou maravilhoso. E agora, por exemplo, se você tem um salto aqui, né? A gente já consegue ir pra um jantar, um restaurante, né? Arrasou. Arrasou. Acho que dá tempo de mais um de você dar a dica, rapidinho. Olha, então, uma dica com ele mesmo, a gente pensando assim, aqui é uma dica de... Do shortinho? Dos shorts. Ah. O lenço. Ah, isso é um lenço. É. O lenço tem muitas utilidades. É uma terceira peça. É considerada uma terceira peça, porque a gente pode, né, fazer assim. Olha, essa que eu tô usando é um kimono, que também é uma terceira peça, bem levinho. Escolhendo. E a ideia aqui é a seguinte. Por exemplo, um shorts. Aí, vou tirar só essa camiseta. Você vai usar a camiseta? Ah, só o blazer. Ah, tá. E aí, você põe o quê por baixo? O lenço. O lenço, é. Ah, que legal. Olha que legal. Então, a terceira peça é a segunda peça, no caso. Isso, vai virar uma blusa. Então, a gente faz assim. Coloca aqui, como uma tomara que caia. Eu posso até depois tirar uma foto e mandar. Ficou lindo. Faz uma amarração, ó. E faz essa mistura. É isso assim, ó. Ai, pena que o nosso tempo acabou. Mas eu amei essas dicas. Acho que a gente tem que sair elegante no verão, no inverno, na primavera, na chuva e no sol, né? Sim, sim, sempre que possível. E essa é uma peça bem fundamental, essencial, pra gente conseguir esse resultado. Adorei. Você é muito bem-vinda aqui. Você é a Ana. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Bom dia.